No terceiro domingo do advento, o texto é tirado do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 a 8 e depois 19 até o 28. Trata-se do prólogo desse Evangelho, ou seja, da introdução. É muito lindo, por quê? Porque justamente no prólogo já se separa um lugar para falar de João Batista, como aquele que prepara o caminho para o Senhor. Só que há um detalhe maravilhoso, no versículo 19, alguns judeus chegam próximos a João Batista e o interpelam fazendo a pergunta a respeito de se ele era ou não o Cristo, o Messias. Aquele que deveria ser enviado da parte do Pai, prometido pelos profetas. E os judeus que ali aparecem, insistem com ele e ele diz, não, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, eu não sou aquele que os profetas falaram a respeito que viria para realizar o processo último da salvação na história. Ele diz, eu sou apenas a voz que clama no deserto. E aqui há algo fantástico de ensinamento. João Batista, ele não quis tomar o lugar do Senhor. João Batista, ele não quis usurpar aquilo que era do próprio Cristo Jesus. João Batista, ele sabia qual era a sua missão, ele sabia qual era o seu lugar, ele sabia qual era o seu objetivo. E aqui meus irmãos e irmãs, existe uma reflexão fantástica para nós. A reflexão é, será que nós estamos roubando o lugar de Jesus? Será que nós estamos nos colocando no lugar do Mestre e inclusive achando que nós somos mais importantes do que Ele? Quantos nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nos nossos grupos, dentro da nossa igreja, muitas vezes, estamos querendo nos colocar como maiores em relação ao Senhor? Usurpando o lugar de Deus, usurpando o lugar de Deus, é preciso que nos coloquemos no nosso lugar. Nós não somos os salvadores, quem salva é Deus. Nós não somos aqueles que vão redimir a humanidade inteira, não, nós somos servos. E precisamos ter consciência do nosso lugar. E aqui a gente pode fazer até uma reflexão, imagina muitos grupos de oração, que tem pessoas que não querem largar o cargo de coordenador. Muitas pastorais que os líderes não saem nunca, eles acham que a pastoral nunca vai andar sem eles. Aqueles, aqueles, por exemplo, que coordenam movimentos, etc., se colocam no lugar de Jesus como se, se eles não estivessem lá, nada de bom aconteceria. Deixa eu dizer, nós não somos, absolutamente nós não somos, Deus. Deus, Deus, nós precisamos entender qual é o nosso papel. Nós somos vós, que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Que você se coloque nesse lugar. E aqui eu preciso trazer isso para uma aplicação muito forte também, dentro de uma outra esfera em que muitas vezes nós nos colocamos como deuses. Sabe que esfera é? A esfera da família. Quantos de nós achamos que muitas vezes, muitas vezes, nós é que vamos salvar a nossa família. E nos colocamos um peso. Você tem que ser vós. Vós fiel. Testemunha como o evangelho fala. Eu estou olhando para você agora, para que você tenha essa certeza. Você tem que ser testemunha. Voz de Deus na tua casa. Mas saiba que quem salva é Deus. Você tem que ser quem faz a proposta do evangelho. Mas quem salva é o Senhor. Nunca se esqueça disso. E que eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha pegado essa palavra e colocado dentro da sua alma. E eu te espero para o nosso quarto domingo do Advento, na semana que vem, com uma palavra espetacular. Que Deus te abençoe. Estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto